Bom galera, estamos começando então SK Game contra Tylus, está valendo DreamHack Vegas pessoal Sejam todos muito bem vindos a transmissão, estamos acompanhando este que é o quinto mapa do campeonato SK e Tylus agora vão se enfrentando Tivemos Astralis e Complex, vitória do Astralis, tivemos North Optic, vitória do Optic, tivemos Virtus Pro e Misfits, vitória do Virtus Pro Tivemos Fanatic Gambit, vitória do Gambit e agora é a hora dos brasileiros entrarem em ação SK Gaming que vem aqui com Taco, Coltzeira, Fergod e Fallen, além da sua nova contratação Estreando agora hoje na equipe em campeonatos presenciais, temos o Phelps na equipe Do outro lado do Tylus, a equipe chinesa que vai disputando Sambari, Attacker, HZ, DD e Captain Mo O ataque aqui está fora do time, foi picado do time, mas voltou para jogar este campeonato Vamos ver como que vai ser este confronto Bom, na narração sou eu, o Bida, e nos comentários a gente vai ter junto comigo o BCZ E aí Bidão, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando aí, seja de casa, no bar, assistindo a sua TV É um prazer trazer este confronto, primeiro confronto oficial com o Phelps em LAN E também, desde que a Inferno entrou no MacBook competitivo, também o primeiro campeonato Formato antigo de Major, 4 grupos de 4 times, melhores de 1, ganhou 2, classifica, perdeu 2, está eliminado Bem ansioso, vamos ver aí como é que vai sair o SK contra o Tylus, o mapa Cubble Stone Mapa da Cubble, né cara, que é um mapa que eu gostava muito das situações de Phelps na equipe da Immortal Jogando solto, né, ali pela região da queda, pela região da B, brincando bastante Na coisa que ele fazia, esse tipo de função Vamos ver como que vai postar ele, né, a equipe do SK Aqui ele não jogou o Cubble, se não me engano, deve ser Consegue me recordar, eles jogaram alguns jogos online até então, né Aqui pelo campeonato da ESL Pro League, mas acredito que não tenham feito nenhum confronto na Cubble Contra a Immortals foi Overpass, né Eles chegaram a jogar Cash contra Complexity, Overpass contra Fall Eles jogaram Cubble contra a Immortals Contra a equipe da Immortals, já mostraram um pouquinho do jogo deles lá E acabaram vencendo aquele mapa, aquele confronto Vamos ver aí o que eles vão fazer Tô bem ansioso pra ver a adaptação do Phelps nessa equipe, né A gente comentou bastante sobre as diferenças de estilo de jogo Entre FNX, Phelps e Fox, né Então vamos ver aí como é que o Phelps vai ser utilizado pela equipe do SK Isso, veremos como que ele vai encaixar aqui Por enquanto não tá muito bem, 0-14 no aquecimento Phelps, brincadeira, ele deve estar ali ainda finalizando os aquecimentos Aquecimento que já foi uma polêmica na BCZ Taco tava mandando no Twitter, né, ao Live Falando que o pessoal do Linhack não permitiu que ele aquecesse Porque não tinha acesso à internet, né Ele não conseguiu entrar em um deathmatch pra jogar Deve ter aquecido contra os bots, que não é o ideal Pelo menos por taco, né, ele prefere se esquentar com outros jogadores É, exato, vida Ô, vida, vamos falar um pouco sobre os vetos rapidinho Sobre como a gente chegou na Cabo Stone Bom, SK, né, a gente comentou bastante a respeito dessa característica nova do time E a gente não sabe como é que eles vão suportar, né, na questão de vetos Mas, pelo menos pré-SMD1, eles começaram vetando a NUC Né, o mapa que eles já estavam vetando aí ultimamente Ah, Tyloo tirou o mapa da Frame Melhor mapa da SK na época de Uro aí Quando eles estavam muito bem, né Depois a SK tirou Mirage É um mapa muito forte da Tyloo Por sua vez, a Tyloo tirou Overpass Outro mapa historicamente muito forte da SK Aí, depois a SK tirou a Inferno Então, querendo aí tirar talvez o mapa mais novo, né Que eles não tenham tanto tempo de treino assim E aí a Tyloo tirou a Cash Sobram Cobblestone E... é, sobrou Cobblestone então, né Interessante, né SK preferiu deixar a Cash contra a Tyloo Né, acho que você pode falar um pouco melhor sobre aquelas más lembranças Pois é, né Foi naquele campeonato lá em Malmo, né Depois do Meio Fomos períodos muito diferentes, né Acho que por Tyloo é semelhante É um período que eles estão querendo mostrar serviço Eles estão sendo bastante criticados, bastante duvidados, né E querem ganhar Enquanto esse cara naquela época Contra o último confronto contra o Tyloo Eles vieram como campeões Tinham acabado de ser campeões de um campeonato major de CSGO E acabaram enfrentando o Tyloo E perdendo aquele confronto melhor de três Estou ligando contra o Tyloo Um deles, um dos mapas na Cash acabaram perdendo Então, histórias diferentes Mas momentos completamente distintos A SK hoje em dia joga muito mais Cash E treina a Cash Joga contra outras grandes equipes na Cash Hoje em dia Não tem mais medo algum deste mapa E parece que está tudo pronto para começar Aqui no Acabostão E só sobre o Inferno, cara Eu achei que a gente não ia ver muito Inferno Nesse início do campeonato Eu achei que a gente só veria Inferno Nas melhores de três, cara Porque é um mapa muito... Que ninguém sabe o que vai acontecer Porque é muito aberto ainda Um mapa recém adicionado na MapPool Nenhum time mostrou serviço nele ainda Mas os times estão deixando passar E até agora, na minha opinião As duas Infernas deu Zebra Que foi a vitória do Optic E a vitória do Gambit Eu achei que os favoritos ali não venceram os duelos Mas vamos para o jogo O Fergogi Já abrindo o caminho Buscando primeiro aqui na campo Leva o HZ E vai sair fora Um hertz a menos no monitor dele Vamos ver aqui agora Se ele consegue buscar Mais jogadores aqui no caminho Fernando Alvarenga Olha a posição de mira Ele está esperando alguém vir pulando Ele já espera Antecipa a jogada do adversário Antes mesmo Do adversário estar pensando o que vai fazer Vamos ver se o Fergogi Consegue fazer mais uma eliminação Você vai recuar por ali Para se juntar O Fahle Passa aqui pela galinha Se aproxima E vai jogar ali da rampa Então mudou bastante o posicionamento O Fahle vai ficar um pouco mais responsável Agora Enquanto o Fergogi Tenta marotar Tenta surpreender Vamos ver agora aqui O Fergogi esperando Lá vem agora os jogadores O Fahle tenta soltar Alguns disparos Chama atenção lá por trás Acerta o primeiro tiro Agora o Fergogi Vai ter chance Para trabalhar contra o cara Mas não Eles vão passar por cima O somebody viu o Fergogi Mas o Fergogi Conseguiu levar ele E o ataque A última esperança Da equipe do Tailu Faz uma eliminação Mas não tinha o que fazer Não tinha para onde correr Não tinha mais disparos Na sua Glock Ponto na SK Vence o Pistol Round É e o Fer é agressivo A gente gosta de ver ele assim Trabalhou muito bem Pegou aí a primeira kill Depois O restante da equipe Teve um posicionamento Muito favorável Aproveitando as vantagens Das USPs E olha A gente viu Vídeos aí Da galera falando Se a UMP Tá forte Ou se não tá forte Pelo jeito a SK gosta Dessa arma Em 5 Em cada um dos jogadores Uma em cada um Eu acho que O Fábio tá tentando Fazer uma declaração Pra Valve Já tem algum tempo Falando que Essa UMP tá muito forte Que eles tem que nerfar Que eles tem que Deixar mais cara A arma Ou piorar ela Ele tá Toda vez que Faz stream Ele fala sobre isso Ele joga de UMP E o time inteiro De UMP É realmente É um chute Na cara da sociedade Vamos ver se eles conseguem Fazê-las funcionar Ou não H.E. pra cima do DD Bom dano Já dado pelo Felps Ele de início Smoke tá aqui Pra segurar Os jogadores mais atrás O TAC Tá ali Pra dar o combate Mas Uma das fraquezas da UMP É essa distância Não funciona tão bem Na distância O TAC acabou Levando um jogador ainda Mas trocou um pra um Não é uma troca favorável Pra galera desse carro O DD e o Capitão Moon Tavam sem capacete Eles estavam vulneráveis É um disparo só na cabeça Pra serem finalizados Mas o Capitão Moon Já consegue levar O TAC O Kode agora vai fazer A vingança do seu companheiro Da sua dupla Chegou pra ali Marcando A passagem E vai ter trabalho O Kodezera Vai ter trabalho O Kodezera Felps começa a se reposicionar Pra A Estão achando que vai ser pra lá Agora começa a chamar Um pouco mais de tensão O DD na queda O Kodezera já escutou Smoke no meio do caminho O Kodezera consegue segurar O avanço O ataque vai chegando devagarzinho Vai dar uma olhadinha E vai acabar com o Kodezera Nessa distância CZ é muito Muito poderosa Vindo o DD Bora Mas o Felps foi atropelado Não esperava Jogando no quadrado Chegando tão rápido E a SK Vai perdendo Um por um Vai entregando Segundo round Pro Tyloo Só o Fergode Pra salvar Ele chegou Ele encontrou Mas ele vai ao chão Ompis Não estão tão fortes assim Um a um É Vídeo Você falou né Muito bem O TAC Acabou trocando um para um Ficou bem complicado Pra equipe do SK Nesse momento né No que Você tem mais lugares Pra você mirar Do que realmente Jogadores pra você defender Acabou não dando certo E agora Tyloo Muito bem armada E é forçadaço Da equipe do SK Quero ver o que o Ferro Vai fazer Ele que é o único Jogador que tem Bombas Parece que vai rodar Só o meio Aqui mesmo Detalhe que o TAC E o Fá Não compraram Pelo jeito Já estão preparando Setup de duas WPs No primeiro armado Do BCZ Os dois acabaram Deixando de comprar Muita coisa Nesse round Ficaram ali Com um P250 Simples Nesse round E Vai no round passado Cara Muitos erros De posicionamento Também desse cara O Kudzeira Ficou ali na posição Que é óbvio A gente viu o Pasha Mandotando hoje em dia Hoje mais cedo Mas A posição que ele ficaria Curto pras pistolas Então uma bala Na cara dele Matava Ele tava muito mal Posicionado O Felps tentou marcar A queda Ele tava esperto Dentro da queda Mas ele ficou muito tempo Ali cravado No invés de recuar Tentar esperar seu time Chegar um pouco mais perto Foi atropelado pelas costas Então Um erro Agora da equipe do SK Perde esse round Importante E deixa o Tairu Um pouco mais confiante Agora nesse mapa Kudzeira Na queda Agora vai segurando Os jogadores na passagem Taco e Felps Vão tentar surpreender Nessa posição do Felps É muito boa Mas tem sido cada vez Mais utilizada Kudzeira pesca Primeiro na queda Chama atenção O Taco de um lado Enquanto isso O ataque Ele vai encontrar com ele O ataque Ele não vai sendo bobo Não Vão olhando todos os cantos Óbvios ali Pra não ser surpreendido Kudzeira espera um pezinho Acontecer O pezinho que não acontece Quando o Sambari Vai levar ali ao Taco Vai entrar na mira do Cold Vai ser castigado Agora sim O pezinho aconteceu O Kudzeira puniu Levou o jogador ali por cima O ataque quer fazer Um avanço na Smoke Ele vai avançar Mas entra na mira De três jogadores E esse cara consegue Vencer no round Triplo Kill de Kudzeira Um na queda E outros dois Aqui no avanço E o Taylu Depois de ter feito O round tão bom Acabou passando Por dentro de Smoke E vacilando mais uma vez E bota na conta Do Kudzeira mesmo Bida Que jogada individual dele Taco e Felps Estavam bem posicionados Mas como você falou A equipe do Taylu Conseguiu verificar Os ângulos Mesmo assim O Kudzeira Muito bem Pegou um kill na queda Depois o restante Dos jogadores ali E o nome da partida Pelo menos Desse começo de jogo É o Kudzeira Do Ferb Bela streif Do Sambari Para cima dele Mostrou ali Rapidamente A ponta do Coco Saiu fora Acabou tendo que recuar Sambari acertou O tirinho Na fuga do jogador Para não deixar barato Não Aproveitou a smoke Para controlar E ver se não tinha Ninguém escondido Ali na frente Marotado Não tinha Mida Interessante A equipe da SK Forçando dois jogadores Ali na queda Sabe que é um round Forçado da equipe Do Taylu Então geralmente Você consegue Abordar essa região Da queda Mais Quando está de TR O Taylu Que fez uma boa Flashbang Tirou o Cold Da posição Forçou a Molotov Do Phelps Enquanto Vem agora Smoke Para bloquear A visão do Cold Mas o Smoke Ficou muito ruim Para não dizer Rorosa Aí vem aqui O Kaptain Mo O Coldzera Tenta amarotar Dentro da fumaça Mas ele fez barulho Ao caído Ali de dentro E o Kaptain Mo Pode conseguir Encontrar Outra vez Nada feito Falem Preparo uma flecha Ali para o Fer O Fer está ali Tranquilo Por enquanto Os jogadores vão se aproximando Do Bombsite A Tem um cara na queda Que vai ser o Costinhas Ali Mas o Fer Rapidamente elimina Já o primeiro Os jogadores por cima Vão bangando Agora Vai aparecer o Dedê Só se trefando Chamando atenção Tentando segurar o Fer O máximo possível Exatamente CPU de lado Agora o Karen Não segura Tem um MP O Fer Acaba caindo Dominam a queda Felps e Coldzera Conseguem controlar O Costinha Ali Mas é 3x3 Com o site A Da equipe do Tailu A equipe desse cara Não tem molotovs Não tem smokes Para atrapalhar O jogador de plantar C4 Vai ter que vir na raça Coldzera com 8 de vida Felps e Taco Coli 4 Agora Fazem um flashbang Por cima Para fazer o avanço Flashbang Dos teores Cegou bem o Felps Taco perdeu a cabeça Já nas mãos do attacker Felps vem partindo Para cima do Bob Vai levar aqui o primeiro Arrampa Tem o Dedê Dedê que escapa Dos tiros Os dois contra-terroristas Enquanto o Coldzera Fica sozinho no mundo Vamos o Cold Parte para cima dele Ataque vai subir E vai tomar na cara também Coldzera tem tempo De desarmar a C4 E confirmar O terceiro ponto Desse cara Com 8 80 Ou 100% de HP O Coldzera é um monstro 2 3 a 1 SK É Que round Falei para você Que no começo da partida Eu só estava dando Coldzera Mais um round Importantíssimo Para tentar aí Começar o controle financeiro Por parte da equipe Do SK Detalhe né O Falei bugou o Windows Dele ali no fundo Não podia ter vacilado ali Estava num setup interessante Com o Fer Tem que ficar ligado Não pode vacilar Porque é aquilo Que a gente comenta O Thailu É uma equipe nova Nessa questão Não joga campeonatos Muito grandes Então quando eles vêm Eles querem surpreender Querem dar o máximo Falei fazendo função de Fer Chamou atenção ali pelo meio Acabou sendo um pouco punido Mas chamou atenção demais Ali para o Fer Surpreender por cima Acabou levando a melhor O Fer já consegue castigar Mais um É round econômico Que não vai dando Muito estrago Muito dificuldade Para a equipe do SK Até então Mas o Fer vai ser pressionado Agora Vai cortando a distância Para as pistolas Ele segura o spray Leva os dois jogadores Que entravam Perde a cabeça ali Para o HZ O Hertz agora vai ter Quatro jogadores Para enfrentar Ele pegou o M4 Para dar mais trabalho Para a equipe do SK Quando falem Dessa vez Com o Windows ligado Conseguiu a finalização É round tranquilo Agora para a equipe do SK Perderam um pouco Os jogadores E olha A WP já vai rolar Na mão do Fallen É importante O jogador joga Diferenciado Com essa sniper Enquanto isso Eu gosto também De ver o Cold Justamente Trabalhando com o taco Mais de assalto Eles jogam muito mais Na team play Ali no bom site da B O Phelps Aparentemente está jogando Com eles por ali Então é interessante E olha Quatro para B Da SK No começo da rodada Chegou ali rapidamente Vai fazer um pezinho Parece Fergode Coldzera Olha o Phelps Fazendo combate Com a sua UMP Não finalizou ninguém Deixou agora Golotov Para segurar O avanço Da equipe terrorista Eles que fazem Uma smoke em cima dela E vão passando Mas o Phelps Está com visão ainda Vai gastar sua própria smoke Agora aqui com baixo Conta o pezinho Deu certo Coldzera Já levou o Sambari Está com o PCB Os jogadores entrando Segura mais um Olha o taquinho Fazendo chover Agora em cima Os jogadores terroristas Enquanto o Phelps Está ali louco Para fazer mais frags Ele com a sua UMP O HZ com 10% de HP E o Phelps Não vai encontrar com ele Então Esse K agora Se esconde um pouco mais Mas aí O Phelps Tem a visão no primeiro Já encontrou o segundo E consegue Um round perfeito Agora sim Esse K-Gaming Mostrando Demonstrando aqui Como é que brasileiro joga 5 a 1 E pausa E o Taillou É Taillou já vai pausar Acabou não encaixando Esses rounds Um pouco mais forçados Armado também Pelo jeito Agora não deu muito certo E foi aquilo que eu falei Bida O próprio O próprio Code Quando está de assalto Joga muito Matching play Muito no pezinho Na marotagem Isso que é bonito Joga muito bem A equipe Do SK Nesse tipo de momento E olha Taillou está na base Será que está valendo round? É Eles tentaram pedir pausa E não conseguiram Mas não pediram Para pausar mesmo não Eles deram Have fun No chat E o Phelps Está se divertindo Está fazendo o que ele gosta Avançando Encontrou o ataque de lado Finalizou esse Tenta fugir Mas os jogadores Podem ser caça O Phelps Onde é que você vai Fernando 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 Volta para casa Fernando Que isso Ele achou que não estava valendo o jogo Mas claro que a posição do jogador O Taillou Foi realmente super lindente Para o Phelps Não esperava que os jogadores Estavam todos ali pelo meio Aparecia tudo livre Mas é porque o Taillou Estava praticamente Away na base Por isso que acabou Surpreendendo ele Taco E Phelps Agora vão Segurando aqui Bom site Bem no bom site A Codezeira E falem Tentando buscar Chegou o Codezeira ali Para buscar Primeiro Nossa senhora Foi destruído ali Pelo TD O Phelps não conseguiu punir O jogador Agora Enquanto isso o Taco Vai avançando E achando que é para A Mas é para B Onde o Phelps Faz o spray bom Aqui Estilo Gamers Club 6x1 para o SK Que round do Phelps Podia ter se complicado Muito agora Aqui para o SK Mas trabalhou muito bem Ali pela região Do quadrado Ali próximo da árvore Vamos ver agora Bida O que a equipe do Taillou Vai fazer Eles estavam jogando Mais de assalte Jogando talvez Um pouco mais rápido Do que deveriam Provavelmente vão querer Jogar um pouco mais lento E eu gosto dessa leitura Do SK Eu gosto De fazer setup De duas snipers Detalhe né O Taco Está com o respawn Provavelmente ele vai tentar Piscar avançado Não sei Parece que não Parece que vai ficar No galinheiro mesmo O Taquinho Lá pela bom site A Estão chegando De olho do Taillou O Fallen está tentando Segurar junto com o V Flashbanks efetuados Cegou o Fallen Mas ele pescou mesmo assim E chamou atenção de um lado Não fez marotar do outro Já levou um Mas acaba sendo varado De volta O Fallen continua ali Pela frente com a Molotov Tentou proteger o avanço Os jogadores conseguiam Segurar mais um instante E agora Vai batendo em retirada A galinha enquanto isso Está ali tentando Subir o muro Até agora Está tentando Está ali no meio do caminho Daqui a uns 3 rounds Ela consegue Dede Vai marcando ali Agora um pouquinho No bom site B Os avanços aqui Para esse cara Tem um Cordizera Em cima Do Bombizar Pegando informação De todos os lados Vai passar Rapaz Brincando com fogo Cordizera Mas quem fez xixi na cama Foi o Capitão Mou Conseguiu a finalização Para cima dele O Fallen com a sua Da WP Enquanto o Dede E o Sambari Alguém Vão tentar salvar O Dede que chegou aqui Na queda Fiz barulho Ao descer dela O Felps pode ter escutado Pode ter avisado Parece que sim O Taquinho já está cravado Ali para cima dele Quanto pode Sendo surpreendido Pelo Sambari Na saída do Smoke Surpreendeu demais O jogador Pode trabalhar Para A ou para B A equipe do Thailui Vai ter que enfrentar só Parece que a gente Um jogador em cada posição Olha o Felps aqui Esperando pacientemente E na hora que o jogador Apareceu Perde a cabeça O Felps E agora Complica um pouco A visão De Fallen e Takro O Fallen fica preocupado De todos os ângulos Aqui Preso no canhão Enquanto o Taquinho Está olhando para o galinheiro Pescou o primeiro Vai entrando pela pedra Ali o Dedê Consegue fazer inação E vai ter que jogar Um x1 o Fallen Deixou o dar o pé para trás Para trabalhar aqui Nesse contra um 20 de vinda para o Dedê Apenas Vai estar bem com o cima do Fallen Não segue o Dedê Que vai marcar as costas Não entendeu De onde veio essa flecha Vai chegando agora Para o quadrado E o Fallen cravou no bomb O jogador já passou E pode surpreender demais O Fallen vai entrar de lado Para ele É morto O ponto do Taillon 6x2 Vacila ali do Felps Estava na posição Do Tars Acabou não conseguindo Acertar o spray Acabou sendo eliminado Talvez ter pegado Uma posição um pouco mais safe Apesar que ele estava bem safe Acabou pegando só o azar E aí Essas duas snipers de CT Elas são muito boas Para você segurar o bomb site Também Segurar a entrada Mas o problema É que para dar a retomada Fazer retake É difícil Não deu para o Fallen Armada do Taillon E os dois WP's Não deu certo Mas eles vão repetir a estratégia Agora Taco e Fallen Tentando dar o combate O Taco já passou aqui para cima Mas o jogador já tinha feito O avanço ali em direção A caixa Illuminati O DD já chegou por ali Enquanto o Taco Segura agora o avanço Prepara seu smoke Para impedir ali O avanço dos jogadores de lá E tem a Molotov Errou O Felps errou a Molotov Para tirar o DD da posição Além de estar Vai ficar esperando por aqui Um pouquinho Chama a atenção Enquanto o próprio teorista Smocou né Já esperando uma jogada dessas Taco procura a finalização Por dentro do smoke Não encontra Deixa o HR também para cá Mas sem sucesso Nesse momento Para que ele desficar Taco está sem bombas agora Tem o Felps Uma smoke apenas E o Taco pescou agora O jogador ele saiu Saiu fora Matou e fugiu O que eu vou dizer Enquanto isso Vai segurando a passagem Encontrando o DR na descida Levou o primeiro Mas foi beitado ali Pelo segundo jogador Acabou sendo derrubado Pelo Felps agora E a C4 fica com ele A smoke do Felps agora É efetuada na queda Tentando segurar aqui Os jogadores Ficou um pouco avançado Até a smoke O Sambari pode passar Por dentro dela Sem correr riscos Aí o Fê vai resolver Coloca sua própria smoke Ali por cima Onde já está o HZ Sem vontade alguma De jogar esse round O Sambari continua aqui Por perto Para tentar fazer Alguma coisa Mas o Hertz Não vai jogar Esse ponto mais O Gotov no pé do Sambari Ele vai tentar chegar Que vai queimando Não sabia para onde ir O jogador Agora começa A bater em retirada E o Felps vai caçar Não quer deixar Barato assim Para os jogadores Teoristas não Mas é difícil De encontrar Tem muitos pontos Que o cara pode estar Escondido aqui na cama O Felps vai optar Por jogar seguro E guardar dinheiro Perfeito vida Vamos ver agora O que a equipe do SK Vai fazer Nesse lado do CT Tem que saber Como que vai enfrentar Essa possível forçada Do Tyloo Tyloo trabalhou bem Mas Coldzera e Felps Ali na região da queda Foram Precisos Cirúrgicos E aí conseguiram garantir Esse round Importantíssimo Para a equipe do SK E olha Aparentemente Tyloo vai querer mudar De novo o estilo de jogo E aí vai querer Dominar esse meio rápido É o Felps chegou aqui no meio Parecia que ia avançar Nesse smoke Mas Está todo mundo para aqui Vem a flecha Agora vem Agora avanço O Felps entrou atirando Já escutando O jogador chegando Mas não acertou o spray Acaba caindo rapidamente Chega agora o Coldzera Para dar a cobertura O flag está de adar no peito Está preso na madeira Encontrou a cabeça do Capitamon E errou o tiro Mais uma chance Na segunda tentativa Ele consegue a finalização Ele está preso aqui ainda por cima Flash bem para segurar de um lado Pescando agora o Hats Acertou o parado do Sambari E aí É só finalizar 17 de vida para ele E o Coldzera já veio Dar a cobertura do Fallen Está preso ali pelo canto O Fallen tentou demais Veio para frente Cai também o Felps De repente o Sambari Começa a acreditar nesse round Ele tem 1 minuto e 10 Ele pode ficar brincando Com os sentimentos da Sky agora E dar a volta no mapa inteiro Exatamente o que ele vai fazer Mas quem viu É o Coldzera Coldzera Não vai deixar assim Tão fácil Para ele se reposicionar não E muito bem posicionado agora Foi o Fallen E que jogada Para conseguir garantir Essas eliminações Muito bem Trabalhado por ele Tentou no final Fazer um show off Pegar mais uma kill Não deu certo Mas agora Força a equipe do Taylou A pausar né Bida Lembrando que o Pause Nesse campeonato Está funcionando um pouco Diferente do que nos últimos meses O Pause aqui dura 2 minutos E detalhe né Os Colts Estão podendo falar Durante as partidas Geralmente os Colts Só podem falar Durante os Pauses Que nos outros campeonatos São de 30 segundos Aqui não O Coach está liberado Para falar E Pause Dura 2 minutos É isso Coach liberado Paus durante 2 minutos Inferno de volta na rotação A gente tem falado ali 2015 feelings Com o Fanatic de volta também Mas 2015 Foi um bom ano Para o Brasil Para o CSB brasileiro Mas não tão bom Quanto 2016 Eu quero 2016 feelings Aqui do SK Contra Taylou Não Não vou skype Taylou Por favor SK É mesmo Contra Taylou Não precisa ser de volta Não Mas com certeza A equipe do SK Está se mostrando Muito mais forte Do que Daquela vez Naquele mapa da Cache Está muito Muito bem Code e Phelps Principalmente Estão representando Assim De uma maneira Que eu não pensei Que eles já estariam Nesse nível de teamplay De CT E outra coisa que eu achei interessante Foi o Taco Puxando a WP Acho que Pelo fato do Phelps E do Code Jogarem mais de assalte Assim Ter um pouco mais De função de teamplay Acho que o Taco Preferiu Fazer essas funções Mais sozinha ali Pelo Orloff E pro Galinheiro Está funcionando Então o time que Está ganhando Não se mexe Né Vidão É ele começou a fazer isso No final do ano passado No Dust2 Puxar dado Agora aqui na câmbio também Vamos ver Como que se vira Pausa tá Acho que é finalizado O Taylou É um round econômico Para eles agora O Fallen sabendo disso Já faz uma compra de MP Vai querer capitalizar E detalhe Para essa postura Agressiva do Fer Sendo o Fer A gente até comentou Que ele provavelmente Trocaria de função Já que ele O Fer Fazia uma mesma Um jogo bem semelhante Inclusive a gente Chamava eles de Fer Olha só agora O Codezeira Tentando segurar a passagem Jogos vão descendo aqui A queda O Fergote já apareceu Puxa mais um Mas cai o Codezeira Também ali O Fer já traz de volta Mais uma vez E aí Só o Dedê Ficar no meio De todo mundo Vai cair Sem colete Ficou fácil Para o Fergote Garantir o 9º round O que eu estava falando É sobre o Felps E o Fer Tem um estilo de jogo Tão semelhante Que chamava A gente chama O Felps De Fer Junior O Felps É o Fer brasileiro Bom Mas pelo jeito O Fer Está continuando Arruchando A gente pensou Que o Fer Ia dar uma segurada E o Felps Que ia assumir Essa função Por enquanto Os dois jogadores Estão bem agressivos Mas o Fer Não deu tanta freada Que a gente pensou Que ele ia dar Ainda bem Deixa o menino solto Só não precisa Buxar na base terrorista No round econômico Dos caras De resto Está tranquilo Olha o pezinho Para o Cordizeiro Aqui Ele está tentando visão Precisa aqui De um banquinho Cordizeiro Às vezes Para buscar informação Esse cara Coloca ele ali Para trabalhar Por cima Escorregou Escorregou Ali de cima E acabou perdendo A oportunidade De fazer um estrago maior Mas o Tairu Está bem ligado Ali Não vão Aparecer De qualquer jeito Vão entrar Cravadas Molotov No meio do caminho Também impossível Para a gente se esconder Smoke Da equipe desse cara Mas olha as bombas As bombas estão acabando Tem um multi-round Tem mais um smoke Para soltar o taco Para impedir O avanço do Tairu Mas não tem molotov Não tem muitas outras coisas Para utilizar não Taquinho Continua segurando Essa região Acho que ele está Segurando a smoke Para soltar o pé dele Se molotovarem Agora faz a smoke Aqui no bomb E olha ele O taco gosta Tinha smokes No laterais Quando isso já vem O avanço O jogador Em direção Ao podizeira Só levou o primeiro O Fels Tentava se reposicionar Não deu tempo Para ele chegar Até lá direitinho Enquanto o taco Foi lá Buscou um O disparo Vai brincando Com os sentimentos A Sambari Que deu a volta Conseguiu pescar o taco E vai plantando a C4 Agora 2 contra 2 O Fels Não está esperando O jogador nas costas dele HZ mais uma vez Surpreendendo E o Sambari Já estrifou Já pegou a informação Do Fê Vai tentar dar o combate Está com 6 de vida O Fernando O Retos não quer aparecer Ele está com 8 mortos E o Fê Está só cravado em Sambari Não aparece de forma alguma Ali o outro E o Fergode Conseguiu o Fels No primeiro Agora é um X1 Com a C4 Não plantada para o HZ O Fergode vai tentar Chegar até ele Tentou o varado E vai Se chegar Se defusar Ele ganha Se ele clicar para defusar Ele ganha Se ganhar Olha só o que o Hearth fez Ele fugiu demais Ele fugiu demais Entrega Nilva Já dizia Fels Ponto Nesse cara 10 a 2 Você está de brincadeira Comigo Bidão Dá uma oportunidade Para o Fernando Vai Dá aqui O cara é um monstro Que jogada Muito bem Agora o Fergode Para garantir esse round Para a equipe do SK Tailua agora Deve estar chorando Ali Na língua Que a gente nem sabe Como que é Setup de dois snipers De novo Do lado do CT Lindo round Dos brasileiros Que isso Que isso cara Agora foi Explicente Do jogador Saiu tão longe De tão longe Do Ferg Pros don't fake Bro Não teve fake do Ferg Defusou direto E garantiu E garantiu Era a única chance Que ele tinha Esse round Agora o Fallen Chegando aqui Tentando quase Que arrancou a cabeça Do jogador Na passagem Enquanto isso Gasta seu smoke Para segurar ali Os terroristas Mais um pouquinho BB aqui na queda Já começa a mutação De Coldzera Para ficar um pouco Mais próximo Do bonsitear Marcando a janelinha Da queda também Sambari Entrou na smoke Vai saindo De fininho por ela Conseguiu Punir o Ferg O Fallen Tem que segurar ele Mas a flecha vem Foi muito boa A Thailu Consegue tirar a visão Do Fallen Coldzera chega Para ajudar Mas vai ter smoke Na cima dele E o Fallen Gasta smoke No seu pé Para proteger Aqui da passagem Da madeira Faz o Molotov Também Mas errou O Molotov Voltou Errou O Tio já dá no pé Também Está preso Na sua própria fumaça Fallenzão Sai da smoke Matando um O Capitão Amor Matou o segundo Seu companheiro De time Está perdido No mundo O Capitão Amor Contra o Sambari Deu a volta Pesca um Pesca o segundo Fallen Acertou o tiro No salto E agora é um X1 Ele está ali esperando O KTD está ali preso Na igrejinha Vai saindo de fininho E o Fallen Entra na mira dele Perde o round A equipe da SK 4 kills Do Sambari Nesse round E finaliza ali O Clutch Outro jogador 10 a 3 SK É E mesmo a SK Jogando tão bem Eles estão perdendo Bastante jogadores Então O financeiro não está Muito legal assim Vão forçar Umas UMPs Ali M4 a 4 E pelo fato Também de eles estarem Jogando com duas Snipers Né Bidão Então isso Compromete um pouco O financeiro Do lado CT Que é muito importante Agora O Kailu tem a oportunidade De fazer 5 pontos Vamos lá Vamos ver Tem grande oportunidade Vem a equipe da SK E o que a SK Vai tirar do cartório Agora desse lado CT Mudou o posicionamento Da equipe desse cara Graças ao armamento O Fer comprou uma Mag7 Feio aqui pra AB O Taku já chegou ali Pra marcar o bonsitear Pelo Cat Enquanto o Fallen Chegou pra ser esmocado Agora aqui pelo meio Faz uma flash Vai avançar nela também Tentando punir algum jogador Mas por enquanto Nada feito Round lento Da equipe do Taylu Sabem que a economia desse cara Deve estar bem fragilizada Então tem que tratar isso Como se fosse Aquele segundo round Que eles venceram Aquele segundo round Perdeu o pistol E enfrentaram Logo depois do segundo round O terceiro Que eles enfrentaram A equipe desse cara forçada Vem agora Mas Smoke Farin Escapa ali Buscando o primeiro Atingido na parede Enquanto o Codizera Pegava o pezinho E já leva mais um Agora olha o Taquinho Acertou o HS Finalizou no corpo também Na verdade foi o HS também Pra finalizar o ataque Parecia que não tinha sido Enquanto o Codizera Já pegou outro pezinho E vai surpreender Não esperam Duas vezes ele no pé E tem mais um Pra caminho dele É só o Capitão Mo Contra três Nas costas já tá Fergode Pra finalizar o round Ponto do SK 11 a 4 SK Perfeito Bida Pelo menos Esse último round Eles conseguiram ganhar 11 a 4 Não tá um placar ruim Nesse lado do CT Da Cable Stone A gente viu Que os mapas Geralmente Estão mais favoráveis Pro lado TR Principalmente no último major Então Um ponto positivo Pra SK Até então Vamos ver agora O que eles vão trazer Pra esse pistol round Do lado do TR O que eles trazem Pro lado terrorista Que o SK game Mas venceram a primeira metade E venceram bem Apesar de terem perdido O segundo round O seu Anti-Eco Eles acabaram perdendo Mas mesmo assim Conseguiram manter Ali a liderança Garantindo 11 rounds É bastante ponto Pro lado CT Deste mapa Mas Vamos ver agora Se encaixa Ou não o terrorista Outra coisa que também Funcionou muito bem Foi a Team Play Estavam jogando muito bem Em duplinhas Então assim A gente brinca Agora As vezes o Fallen Bugou o Windows ali Mas o Fer Conseguiu complementar Então assim Bacana a gente ver Que tá funcionando Essa harmonia Dos jogadores ainda E que o Phelps Conseguiu encaixar bem Pelo menos Nesse primeiro mapa Na primeira metade Vamos ver agora O lado TR Vamos embora galera Tá valendo Segunda metade Entre SK e Tailu Lembrando que SK Tem mais compromisso Pelo DreamHack Las Vegas Ganhando ou perdendo Eles jogam novamente Amanhã Na partida Melhor de um também Então ainda não saiu Os horários Porque depende desse resultado Se eles ganham Ou perdem o mapa O Sambari chegou aqui Pra pescar Fallen, Taco Estão aqui também Pra trabalhar essa região Mas a boa Flashbending O Sambari fica Seguindo a Silva E atropelado Agora só o HZ Pra defender o bonsite B Tá todo mundo lá Pro bonsite Achando que esse cara Trabalharia por lá Enquanto o único Jornal que jogou Recuado Ele jogou seguro Pra trabalhar no redomínio Mas o Codezeira Simplesmente levantou E acabou com ele Code continua ali Brincando Na janelinha Acabou sendo derrubado Olha o Dedê Faz segunda eliminação Fica brincando aqui Quanto o ataque Tá vindo pelas costas Defisa que a gente Não tinha sido comprado Pelo Tailu E aí Fica muito mais difícil Tem que acelerar Passagem do ataque Contra três Taco e Fallen Vamos dar o combate juntos Fallen Acaba caindo Taquinho começa agora A se reposicionar Pra valorizar a sua vida Pra garantir Que não vai entregar Ataque no momento De dificuldade Tira o silenciador Prendeu comigo Esse cara aí 12x4 O ponto desse cara É e como uma flash Bem que faz diferença Né vida Muito bem trabalhada Aquela pop flash Pra pegar a kill de abertura Entrar no bomboscage da B Depois trabalhou também Muito bem pela queda Ali se não me engano Foi o Coldzera Então jogou muito bem Esse cara nesse round Pistol importantíssimo Vence os dois pistols Vamos ver se eles não Perdem agora esse round Que nem foi na primeira metade Vamos lá Vem agora aqui O pessoal da SK Parece que ia atropelar De qualquer jeito Nesse meião Dedê tá por ali Ele vai recuando Kekê Kekê matou ali Mais uma vítima Conseguiu mais uma vítima Agora Vem o Fergord Ele não quer nem saber Acaba tendo que recuar agora Enquanto isso chegou o Felps Fez dele aparecer Tentar fazer seu estrago Não conseguiu fazer o recuo Acaba sendo eliminado Sambari Cego E a equipe da SK Já plantou a C4 O round Tá muito encaminhado Pra equipe da SK Mas não quer deixar barato não A equipe do Tailu Tentaram partir pra cima Ele com o Sambari Perdeu mais uma arma E perde também Aqui o Capitão Mou 13x4 Ponto Da equipe brasileira Mais uma vez É e agora É hora da equipe do Tailu Construir aquele banco Vem fazer uns rounds econômicos E aí sim Tentar encarar os rounds armados Com seriedade Enquanto isso SK tem a oportunidade De aproveitar Essas submachine guns Principalmente as duas Oncs e a Mach 10 Pra garantir algumas kills E também fazer um bônus Financeiro aí Nesse lado TR Que é o lado mais barato Do jogo A K47 bem mais barata Do que a M4A4 M4A1S Olha o Felps Já entrando no meio Tentando fazer finalizações Acaba não conseguindo Aceitar os tiros Que o do Cordizera Já levou o primeiro dele Leva mais um Pão Cordizera Capitalizando Buscando um por um E agora É o último jogo Tá aqui preso Sem saber o que fazer Hoje mais cedo Enfrentou a equipe do Astralis No mapa da NUC Mesma coisa Uma equipe Mais nova E também sem muita experiência Então é bacana a gente ver Pelo menos essas equipes Tentando enfrentar Times já consolidados Como é o caso do SK Vamos ver o que o SK Vai fazer nesse round Pelo jeito Dominar esse fundo da A Lembrando pra galera Que SK tá no grupo De Tyloo Cloud9 E ninjas em pijamas Olha só agora O Captain Mo Tentando defender o avanço Flash bem pra cima dele Aqui ó Tirando da posição Entregou o fato Que está por ali Já recua E vai fugindo De filhinho Aqui pelo meio Vai soltar os tiros Vagados E ficou Os tiros do Fallen Seguraram o Captain Mo Porque não quis fugir Pra talvez ser atingido E aí chegou a equipe do SK Do lado E derrubou o jogador Era a WP Então era o mais caro Do Tyloo Tentava fazer alguma coisa O Captain Mo E não conseguiu Capitalizar em nada Muito bom aqui Pra equipe do SK Garantir aqui Esse primeiro kill Vai sambar ali Esperando alguém Passar na B O Dedê Preso aqui na porta Vem uma smoke Pra proteger Ali a visão E a equipe do SK Nesse momento Tá muito melhor Do que a equipe do Tyloo Porque tem toda a informação De onde estão Os jogadores ali Enquanto o Tyloo Não tem informação alguma Ficam recuados Aqui na B Com três jogadores Estão apostando Nessa região do mapa Acreditando que esse cara Trabalharia pra lá Mas vai ser uma estratégia Desse cara Em direção a A Passando pela ligação Vai ser um split pra A Lá vem agora Vamos pro CD Precisa segurar Segurou o primeiro Taco Acaba fazendo a vingança Logo depois Fergode foi eliminado Enquanto o Cordizeira Tá ali esperando Enquanto tem dentro Bom site também O Hetz Enquanto o Taco Não vai finalizando ele Agora sim Buscou o primeiro jogador Com 15 segundos faltando Precisa buscar a C4 Rapidamente A equipe de esse cara Essa moto vai atrapalhar Pra chegar até lá O Fale tem que chegar De qualquer jeito Com nove segundos Ele corre Não tem tempo Tem que caçar Felps É tua vez Brilha filho Vai pra cima dele Três segundos Dois segundos Não deu tempo Não deu tempo 14 a 5 Perde pro relógio Esse cara É que vacilo A Molotov acabou atrasando Falem também acabou Errando pulo Talvez tivesse dado tempo Se ele conseguisse Se ele tivesse acertado Pulo E já caído Plantando ali Na região da Ali do Bombsite Bem no cantinho Da Nilba Não deu certo Mas mesmo assim Tailu vem Força da aça 4 MPs SK Com muita gordura Ainda pra queimar É, mas deixa o Tailu Vivo no confronto Vamos ver que eles Conseguem Prontar com essas 4 MPs Realmente Do Tailu Mais uma vez O pessoal Deixando aquele recado Pra Dona Valve Vamos ver aqui Agora o Dedê Esperando Vem lá bem pra cima dele Deixou uma Molotov Do outro lado Pergode Acabou com a raça Do Dedê Destruiu ele Vindo ali por cima Enquanto isso O Capitão Marca ali O avanço Do fundo Mas o Fergode Já pega uma boa posição Só que os outros Querem vir pra cima dele Não vai deixar barato não Essa posição vai ser nossa Vai ser redominada O Fergode Já levou mais um Tem um ataque aqui No direitinho O Fergode Vai ser surpreendido por ele Derrubado Finalmente Enquanto isso O Felps Pede seu duelo Contra o Capitão Mol De repente O Roger tá igual 3x3 Desligou o Windows Desse carro E o Fallen Já ligou de novo Buscou ali O Capitão Mol Faz a finalização E deixa 3 contra 2 Enquanto o Coduzira Já tá segurando a rotação Contra o P Posição complicadinha Nossa Foi destruído Foi humilhado Coduzira Fallen agora De sua vez Conseguiu vencer o duelo E o Taco Dessa vez Com bastante tempo No round Vai plantar C4 De planta aberta Aqui Na frente de tudo Enquanto o ataque Ele vai Utilizando ainda Uma UMP Não conseguiu encontrar Nenhuma arma Pra garantir Esse round melhor Não sei se ele consegue Chegar aqui Pra buscar o Taco O Taquinho vai dar o combate Tomou o HS o Taco Devolve o Kiko Spray E consegue 15x5 10 match points Pra equipe SK BCZ É Não pode vacilar Agora Abidão Eles acabaram Se derramando bem A equipe do SK Deixando a equipe do Taylu Ganhar aquele round Porque Agora Sofreu A quebra do financeiro Então com um bônus De 1400 dólares A equipe do Taylu Não vai ter quase nada Pra comprar Vai ficar até mais fácil Pra equipe do SK Pra tentar finalizar Nessa rodada de número 21 Vamos ver se vai dar certo Nossa entregada tática BCZ É Exato Foi tudo Tudo dentro dos cálculos Né Vidão E detalhe né A equipe do SK Com muita experiência Trabalhando a vantagem Mesmo as vezes Esforçando alguns Confrontos Que não deveriam ser forçados Depois eles conseguem reverter Né Jogando com maestria E essa melhor de um Parando muito bem Pra equipe do SK O que o Taco tá fazendo Tá fazendo música ali Atirando nas paredes Enquanto o Felp está marcando aqui no meio Tentando buscar algum jogador Sambalha e ataca Esses dois Provavelmente não vai mais querer dominar Esse espaço Lá vem agora o Sambalha Derrubado Ataca de trás de volta 4 contra 4 agora Nesse round Vai se reposicionando Enquanto já veio E o Taylupa Deu as costas E o Dedê Foi derrubado Chegou aqui agora o Taco Levando mais um Mas tinha o Taco Pra fazer vingança E o Taco abriu Pra buscar o AHZ É só mais um E o Taco já consegue encontrar Aniquilar E definir a partida 16x5 Vitória brasileira SK Gaming Está a uma vitória Da classificação Para as quartas de final Perfeito, Midão SK jogando muito bem O mesmo placar Inclusive Que foi a Astralis E Complexity Então esses dois times Que não costumam jogar Tanto no cenário internacional Não tiveram boas atuações Hoje Taylú Uma equipe que a gente Tem que respeitar Apesar de não aparecer Sempre É uma equipe que Vem num estilo Meio louco Mas a SK Trabalhou com maestria Conseguiu garantir As rodadas de CT Com tranquilidade E aí finalizou De TR Muito bem Beleza, Midão Muito bom Fiquei feliz De ver o SK Tão confiante Nesse começo de jogo De campeonato Começou com tudo Aqui brasileiro de SK Contra o Taylú Apesar de ter perdido Vencer o pistol Perdeu o round seguinte Não foi suficiente Para abalar O time brasileiro Que treinou bastante Praticou Se esforçou Para trazer Um bom serviço Para esse confronto E agora Ele já tem Data marcada Para o próximo confronto O próximo confronto Da equipe do SK Vai acontecer Só na madrugada De sexta-feira Agora Por conta dessa vitória Então A SK Volta a jogar Pessoal No dia Dezessete de fevereiro A meia-noite E meia Certo Então vai ser O jogo vai contar Como o segundo dia Da DreamHack Porque eles estão Com um funcionário Diferente Mas vai ser Depois da meia-noite No Brasil Então o próximo confronto Do SK Contra o vencedor Do jogo Que vai acontecer agora Entre Nip e Cloud9 Nip e Cloud9 Vão se enfrentar Vão saber Quem que é o nosso adversário Então se você quiser Continuar acompanhando A todos vocês